Parabéns pela vitória. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio na partida e falasse da importância do Lucas Silva na partida de hoje também. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio na partida. Bem, eu acho que o Lucas vem demonstrando que quando integra a equipe do Grêmio, com uma dinâmica muito boa, com uma vontade acima de qualquer situação que eu envolvia antes, está motivado, brigando por uma posição e tem ajudado a gente em todos os momentos que a gente precisa. E a atuação, eu acredito que foi de razoável para boa. A gente não pode também ficar imaginando situação que é maravilhosa e coisa e tal. Não é assim, não. Foi de razoável para boa. Conseguimos o nosso objetivo e eu fico satisfeito com o empenho de todos em conseguirem esse primeiro objetivo. E quero aproveitar a oportunidade de dizer a todas as meninas, as gurias, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, grêmistas, que vão jogar amanhã contra o Palmeiras, que é outro time que eu também gosto muito, e que já fizeram o primeiro jogo, venceram, que amanhã estarei torcendo por vocês, Grêmio, em São Paulo. Não será fácil, porque conheço também a equipe do Palmeiras feminina e é muito boa. Mas, acreditem que a gente vai estar torcendo por vocês, tá? Um abraço. Boa noite, boa noite, Filipão. Apesar dessa dificuldade do Grêmio na tabela de classificação, você está conseguindo ver um cenário um pouco melhor, um cenário mais promissor a partir do momento que o time ganha três partidas de quatro e alguns jogadores em breve devem ficar à disposição, como o Campas, o Ferreira, o Kahneman, que hoje ficou no banco, o Quarta-feira já deve ter uma condição melhor. Você está vendo um cenário um pouco melhor para o Grêmio? Bem, eu vinha falando isso. Vinha falando que eu esperava ganhar reforços quando aqueles lesionados estivessem em condições e é o que vem acontecendo. E nós, com isso, melhoramos, temos mais possibilidades de mudanças, temos mais possibilidades de organizarmos a equipe diferente em determinados momentos do jogo e estou satisfeito. Felipão, o que vai representar esse jogo contra a equipe do Flamengo na quarta-feira em um momento em que o Grêmio dá uma arrancadinha legal, com duas vitórias na competição e encara por outra competição, que é a Copa do Brasil, um dos grandes adversários no cenário nacional e com um técnico que tem uma história enorme que o senhor conhece bem, que é o Renato. Bem, o Grêmio vai fazer seu jogo. Estamos pensando agora, a partir de agora, no jogo da Copa do Brasil com o Flamengo. Nós não estamos pensando apenas no Flamengo do Renato, mas esperamos recebê-lo de braços abertos, que aqui é a sua casa também. E vamos enfrentar o Flamengo baseado no que nós conhecemos, na nossa possibilidade de jogar uma partida interessante com o Flamengo dentro de casa, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também. Vamos esperar que a gente possa ter, após o jogo de hoje, mais dois ou três jogadores que estavam no departamento médio que poderão estar à disposição. E aí vamos ver o que vai acontecer no jogo. Felipão, boa noite. Um técnico, ele vive de escolhas. É assim e você precisa fazê-las. E vem fazendo no Grêmio. Eu te pergunto com relação ao ataque. Hoje, você ganhou um reforço. Diego Souza voltou e voltou marcando. O Borja, desde que estreou, vem fazendo gols também. Como é que serão as escolhas do Felipão, a partir de agora, com esses dois jogadores à disposição? As escolhas serão feitas de acordo com os jogos que temos pela frente, os adversários que temos pela frente, a possibilidade, inclusive, de, em determinados jogos, jogarem os dois, porque o Diego, quando começou, ele era meia. E pode, em um determinado momento, jogar em dois centroavantes, em um determinado momento da partida, e a gente organizar o time. Só que, para isso, eu tenho que ir realizando alguns treinamentos, que sobra pouco tempo, porque é sábado e domingo e quarta, domingo e quarta, e ir montando uma estratégia para determinados jogos. Poderão até jogar os dois. E ainda espero, e espero mesmo de coração, que daqui mais uns 15 dias, 10 dias, eu tenha também o Churim. Porque aí teremos todos os jogadores dessa posição, disputando uma posição e com variações que a gente pode ter durante um jogo. Felipão, boa noite. Quando você chega ao Grêmio, o Tricolor tem dois pontos em oito jogos. Agora, o Grêmio está muito próximo de sair da zona de baixamento, ainda não conseguiu sair. Mas eu queria um relato seu, porque no final da partida, deu para ver uma vitória muito comemorada, muito comemorada mesmo. E um relato seu, então, sobre o ânimo e a confiança, a mudança que isso aconteceu no momento que você chegou, para como foi o vestiário nesse pós-jogo de agora? Bem, é uma alegria maior, porque pela primeira vez no campeonato, nós ganhamos duas seguidas. Então, a gente consegue dar um passo grande para fugirmos do rebaixamento. Já continuamos, mas estamos já com uma situação bem melhor, porque em oito jogos nós tivemos dois pontos. É muito difícil a situação. E agora começamos a acreditar muito mais, não apenas nós como técnicos, mas os jogadores também passam a ter mais confiança. E isso vai nos ajudar no decorrer do campeonato, no restante do campeonato, porque temos uma longa caminhada ainda pela frente. Felipão, boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre essa disputa que talvez tenha, na lateral direita, entre Wanderson e Rafinha. Certa vez tu falaste que prefere, por vezes, jogadores mais cascudos e vividos, e o Wanderson vinha atuando contigo, não era o caso. Agora com o Rafinha, com assistência, faixa de capitão, há uma disputa 50-50, ou tu já tem o teu titular? Obrigado. Eu tenho possibilidade de jogar com o Rafinha, tenho possibilidade de jogar com o Wanderson, tenho possibilidade de jogar com o Wanderson e Rafinha, de um lado e de outro, dependendo do adversário e dependendo da situação que envolva o jogo. O Rafinha já mostrou que pode jogar pelo lado esquerdo, então nós temos, abrem-se algumas possibilidades para a gente, também começar a treinar, como nós já fizemos com três zagueiros, para que exista uma liberdade maior para esses dois jogadores chegarem à frente. Quando jogamos com o Cortes, estamos super satisfeitos, nós estamos melhorando dia a dia, mas isso não quer dizer que a gente não tem os olhos voltados nessa dificuldade que estamos vivendo. Falta muita coisa, e eu vou ter possibilidade de que muitos jogadores joguem, como foi o caso de hoje, por alguns minutos do Jonathan Robert, que nos treinamentos vem mostrando qualidade. A gente vai aos poucos fazendo uma ou outra alteração, porque eu posso dizer a vocês que eu só estou aqui há um mês e sete, oito dias, se não me engano. Então, já jogamos sete, oito, dez jogos. Então, é difícil a gente concatenar tudo, mas a gente vai indo devagar. Felipão, eu queria te perguntar sobre alternativas ainda, nesse tópico de alternativas. Ainda mais nesse momento em que nem todos estão à disposição, tem alguns que estão fora ainda, e no jogo de hoje a gente viu, pelo menos no primeiro tempo, que a tentativa com o Léo Pereira não deu retorno, uma série de fatores. Eu te pergunto, jogadores que estão no time de transição, recentemente o transição fez um jogo muito bom, jogadores que estão tendo destaque lá, como é que tu considera esses nomes, especialmente Pedro Lucas, Elias, esses jogadores, vocês estão observando, te parece que é possível que eles sejam chamados para aumentar o leque de alternativas, ou nesse momento fica quem está aqui contigo no grupo principal? Obrigado. Não sei, pode ser que eu necessite desses jogadores, e a gente tem observado, a gente faz algumas vezes na semana, uma vez na semana, um treino com sete, oito, dez jogadores da base, ou da transição, e nós vamos observando. Lá não tem só esses que tu citaste, mas tem Cuiabano, tem o quarto zagueiro, o Manu, tem os goleiros que vêm treinar conosco, uma série de... A gente vai observando, mas neste momento, não é um momento para a gente colocar um menino de 17, 18, 19 anos, sem experiência desta situação que a gente está vivendo. Os já vividos sentem, imagina os meninos. Então, com calma, eles terão chances. Mas, eu não vou prometer para ninguém que vou dar chance agora ou depois, porque primeiro a gente tem um objetivo, e depois que a gente conseguir esse objetivo, aí a gente trata de outra forma. Felipão, boa noite, parabéns pela vitória. O senhor ressaltou aí que o senhor está há 40 dias no Grêmio, e eu quero destacar o detalhe, assim, ainda bem que o Grêmio tem, chegou o Borja aí, centroavante, tem Diego Souza, também já fez, entrou e fez gols, tem o Churim também, mas o senhor se ressente daquele clássico, o 10, vamos falar do 10, aquele no nosso tempo, o armador, o armador do time. Eu não lembro do senhor ter comandado alguma equipe que não tenha essa figura, esse jogador, né? E aí a gente vê um desgaste da equipe ali, porque todos fazem, tentam fazer essa função. Na semana, o que o senhor, como é que o senhor formata a equipe, como é que é essa conversa, esse treinamento, sem ter o clássico armador da equipe? Boa noite, obrigado. Boa noite. Nós temos armador, mas às vezes a gente entende que o armador seja aquele 10 clássico que inverte uma bola, que recebe a bola, protege, faz um passe curto, trabalha mais na armação, na frente dos dois volantes, uma coisa assim. A gente tem, quer dizer, hoje nós começamos com o Douglas, e o Douglas, mesmo não jogando 100% aquilo que nós queremos, que ainda vá surgir para o Douglas, o Douglas demonstrou e armou algumas coisas que para nós foram interessantes. Então, se nós não temos aquele 10, categoricamente, que pensamos, nós temos jogadores que fazem alguma coisa diferente também nesta posição e ajudam a equipe a se portar de uma maneira correta. Nós temos que procurar as características desses jogadores e tentar explorar junto com os outros jogadores que temos para que eles se completem. na semana quando temos os treinos, fizemos os treinos técnicos, os treinos táticos, e aí vamos adaptando a situação àquilo que queremos durante o jogo. Então, nós não temos um 10 tradicional, mas temos jogadores que podem fazer aquela função com outras características. filipão, queria que tu falasse hoje sobre o Lucas Silva, ele teve uma atuação bem destacada na partida de hoje e vem tendo uma evolução no teu comando. Ele vinha tendo algumas atuações e até algumas críticas à torcida. Queria que tu falasse um pouco sobre o desenvolvimento desse jogador na tua mão. Eu não vi crítica da torcida, eu vi a crítica da imprensa. Mas, pelo que eu vejo do Lucas, o Lucas é um jogador que tem se portado muito bem nos treinamentos, tem solicitado a gente detalhes de como poderia melhorar. Nós conversamos, digamos, uma vez por semana sobre o jogo, sobre este jogo, aquele jogo, qual foi o posicionamento que deu certo ou errado. Ele tem procurado alternativas de melhora ele próprio, não nós, fazendo com que ele escute isso ou aquilo. E ele tem correspondido, ele tem tido mais confiança nele, tanto na posição de cinco quanto na posição de oito, que no Cruzeiro ele jogava com o Henrique, o Henrique fazia aquela função de primeiro. E tem correspondido plenamente, eu acho que é porque ele provavelmente tenha tido mais confiança e tenha recebido mais apoio nosso e aí ele se sente mais valorizado e com isso melhora o seu futebol. Felipão, parabéns pela vitória e continuando no assunto Lucas Silva, mas aí incluindo também o Vila Sante nessa conversa, parece que o Vila Sante também complementou o futebol do primeiro volante do Grêmio, seja ele o Lucas Silva, seja depois o Thiago Santos, talvez seja isso também, aquele encontro de meio campo que tenta fazer há algum tempo. O Vila Sante é um cara um pouco mais tímido no sentido de não aparecer tanto no jogo, mas muito importante com hoje nove desarmes na partida. Ele é um jogador que complementa aquela função do primeiro. Ele chega na área adversária lá no jogo com o Cuiabá, nas primeiras três oportunidades que tivemos com a passagem quando ainda estava o Maico em campo, ele fez três ultrapassagens pelo setor dele com cruzamentos e tudo mais. ele complementa o primeiro volante, ele sabe sair com o segundo volante, sabe se posicionar e faz o complemento do primeiro quando precisa ser defensivo. Então ele veio dar um apoio muito maior ao nosso sistema e foi ótimo, uma contratação que eu acho que deverá render muitos frutos por muitos anos. Ontem tivemos a visita do Goiano e ainda com a feliz coincidência que eu disse ao Goiano que eu acho que eu tenho alguém aqui que vai jogar mais ou menos parecido contigo que é o Vila Sante e até brincamos com isso e eu acredito que o Vila Sante vai corresponder plenamente na função que ele jogava no Serro e por isso a contratação foi feita pelo Grêmio com o aval também de outro gremista de outra pessoa que é espetacular e que o Grêmio não pode esquecer nunca que é o nosso grande arce esse deu o aval para que a gente contratasse. Boa noite Felipe parabéns pela vitória Felipe hoje ao meu ver o Grêmio teve algumas coisas que começam a mostrar o teu trabalho dentro do campo hoje a gente teve um time que teve mais posse de bola hoje o Grêmio criou mais fez a sua melhor partida desde a tua chegada e aliás dentro do campeonato brasileiro e tudo isso com muitos desfalques ainda sob um olhar de desconfiança o Grêmio começa a ter a forma que tu quer esse ou o Grêmio começa a chegar mais perto daquilo que tu quer para o Grêmio? Bem eu sempre imaginei um Grêmio competitivo buscando aquilo que é o importante os pontos necessários que nós precisamos nesse momento num segundo momento jogando sabedor do como nós devemos jogar nos portar durante o jogo quais as condições que devemos suportar quais as condições que devemos ser superiores quando fazer aquilo que nós treinamos uma série de detalhes e acho que nós estamos aos pouquinhos melhorando mas nada que a gente possa dizer já está tudo pronto não, não, não falta muita coisa e nós aos poucos vamos conseguindo e se nós conseguimos dentro dessa primeira etapa que é sairmos dessa situação incômoda que estamos já teremos dado o primeiro passo de uma reconstrução que o Grêmio precisa e aí e aí Obrigado.